Ó. 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 oi 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 oi-teriço mixtem ya te-angkat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ke- seis eiem Amojur, teman-teman semuanya Semoga no Relaxing Seja sempre Seja Relacionar Relacionar Rezbo Amin Amin Amajur, muito obrigado Já se inscreve Isso é espéu Anojo que você, já Lotus que não se inscreva no ok de vídeo com a jura mau makan neve temes lancum e ainda on com e ainda e canja pu canja pu cabelo aqui tempe tahu 18 ini apa cien eudalaman in a ketemu ini petre China ya inilah enggak banget lo o que a de fazer é o mesmo o mesmo o mesmo o mesmo mas não tem tem as Jenga, já, 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 já. Ok, antes de comer, vamos nos ensinar. Vamos nos ensinar. Amém. Vamos nos ensinar. Vamos nos ensinar. Vamos nos ensinar. Vamos nos ensinar. E aí E aí E aí E aí É muito bom Então, vamos lá. 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 Vamos lá.